Meu nome é Charles Peters, eu sou produtor rural e engenheiro agrônomo aqui na região de Montevidio, Goiás. A gente investe em tecnologia desde o solo até a construção de plantas mais saudáveis, até o ambiente de produção ser mais resiliente. Então, eu acho que a genética é um componente fundamental para ter resposta a todo o manejo que a gente faz. A genética é o jeito mais curto e mais rápido de alcançar os tetos produtivos que a gente almeja. A gente conhecia a marca Dom Mário alguns anos atrás, no lançamento, bem no início. A gente viu a marca Dom Mário como uma marca muito promissora, com variedades que entregam altíssimo teto produtivo. E nossas áreas, como a gente investe muito, a gente acredita muito no potencial genético e o máximo de produtividade possível ser atingido a partir dessas variedades novas e a gente consegue ter lavouras cada vez mais uniformes com o investimento em genética da Dom Mário. A variedade Dom Mário 7.3 e 7.5 sempre chamou muita atenção o engalhamento e o PMS. A gente tem um PMS mais alto que a média, 10, 15, 20 gramas a mais que as outras variedades. Ela tem, entre nós, 16, 17 entre nós reprodutivos. Ela plantada na janela ideal, ela tem um porte legal, ela cresce bem, a qualidade da colheita dela é boa e o engalhamento, ela engalha mais que as variedades anteriores que ela veio substituindo. Ela já é a variedade mais plantada aqui na região, então hoje todos estão desafiando ela. Mas ela é uma variedade realmente diferenciada, ela é a mais plantada, não é por acaso. PSE Obrigado.